NVMe NX Series Kingspec Ocupando o primeiríssimo lugar do ranking, te apresentamos o SSD NVMe NX Series também da Kingspec, que já virou a minha queridinha. Uma excelente opção para aqueles que buscam alto desempenho e confiabilidade nas suas unidades de armazenamento por um bom custo-benefício. Com velocidades impressionantes de leitura de até 3.400 MB por segundo e escrita de até 3.000 MB por segundo, esse SSD certamente proporciona uma experiência de usuário extremamente ágil e responsiva. Esse NVMe da Kingspec está disponível em uma variedade de capacidades, que vão de 128 GB até 2 TB, permitindo que você escolha o tamanho ideal para atender suas necessidades de armazenamento. Seja para um notebook compacto ou um desktop poderoso, o NX Series é compatível com ambos, graças ao seu formato M.2 2280 e interface PCI Express 3.0. E além da sua impressionante velocidade, esse NVMe da Kingspec também oferece outras vantagens notáveis. A tecnologia de memória não-flash TLC empregada nesse NVMe proporciona uma maior durabilidade e eficiência energética, garantindo que os seus dados estejam seguros e a sua unidade de armazenamento funcione de forma eficiente. Outro destaque importante aqui é a inclusão de um parafuso para facilitar a instalação do SSD no seu sistema. Essa pequena adição pode parecer simples, mas demonstra o cuidado da Kingspec em oferecer uma experiência de usuário satisfatória. Mas apesar de todas essas vantagens, é importante mencionar que alguns usuários relataram que a velocidade de leitura e escrita desse NVMe pode ser um pouco inferior às especificações anunciadas pela fabricante. Mas é válido ressaltar que esse SSD segue o padrão SATA 3.0. Portanto, se você realizar testes utilizando um cabo SATA no padrão 2.0, é possível que você obtenha uma velocidade ligeiramente mais baixa. Portanto, é importante estar atento a esses detalhes e garantir uma configuração compatível para obter o melhor desempenho possível aqui. Em termos de garantia, a Kingspec também oferece uma cobertura de 3 anos para o NX Series. Fornecendo tranquilidade e suporte aos usuários em caso de problemas ou falhas. Então você pode ficar tranquilo quanto a isso também. Em resumo, o SSD NVMe NX Series da Kingspec é uma escolha excepcional para aqueles que desejam um desempenho de armazenamento rápido e confiável. Com velocidade de leitura e escrita impressionantes, uma ampla variedade de capacidades e compatibilidade com notebooks e desktops, além de recursos adicionais, como a inclusão de um parafuso, esse SSD oferece uma solução completa para atender as suas necessidades de armazenamento a um excelente custo-benefício. E é por isso que, para nós, ele merece o primeiro lugar no ranking. E se você ainda está se perguntando se vale a pena comprar SSDs baratos no AliExpress, A nossa opinião, levando em consideração o custo-benefício desses SSDs chineses, é que sim, vale a pena. Eles podem ser uma opção mais viável para quem não pode investir em marcas globais de melhor qualidade, como as da marca XPG, Kingston ou Samsung. No entanto, é importante comprar com consciência, tendo em mente que, a longo prazo, esses modelos mais baratos podem apresentar falhas e até mesmo nem te dão em alguns casos. Para uso em jogos, eles podem ser uma ótima opção, pois é possível reinstalá-los em caso de perda. No entanto, aconselhamos que você realize backups periodicamente, a fim de evitar problemas futuros caso ocorra alguma falha no SSD. No geral, se você está com um orçamento mais limitado, optar por esses SSDs mais econômicos e deixar o seu PC mais rápido vale muito a pena. As marcas que mencionamos são confiáveis, com poucos relatos de problemas e bem avaliadas, em especial a King's Pack, a qual testamos e tivemos uma ótima experiência até aqui. A maioria desses SSDs chineses tem uma vida útil superior a 3 anos, por isso são as mais recomendadas atualmente. A maioria dos SSDs chineses tem uma ótima experiência até aqui.